Esses fenômenos, igual essa auto-percepção, eles existem porque tiveram uma... Teve em algum momento na evolução que foi necessário que a gente tivesse isso? É por causa disso? Cara, não tem nada que em algum momento não tenha sido necessário. Ela pode até ter deixado de ser necessário. Mas se ele existe, ele teve função. Certo? É que nem o apêndice. Deus sabe lá para que servia isso. Mas se ele está ali, é porque em algum momento tinha alguma coisa que funcionava ali que era necessária. Mas até mesmo coisas, por exemplo, acreditar numa divindade maior ou querer saber o que acontece depois da morte, tudo isso provavelmente teve algum motivo na evolução. Sim, com certeza. Aí tem uma outra questão interessante. Porque às vezes a gente se pergunta assim, quer dizer, será que as coisas surgiram porque tinham uma função? Ou será que elas surgiram e a partir disso a gente deu uma função? Por exemplo, é uma discussão a respeito da linguagem. Hoje eu nem sei se é mais discussão porque eu não acompanho mais muito como é que estão os estudos nessa área. Mas há uns anos atrás a gente se perguntava se em termos evolutivos a linguagem teria surgido efetivamente como um padrão de comunicação. e existem algumas percepções que não, que talvez elas tenham ocupado uma outra função. E depois, essa questão da comunicação obviamente deu uma série de vantagens e fez com que ela se desenvolvesse mais propriamente. Mas existem alguns autores que acham que os nossos padrões de comportamento verbais podem ter surgido com outras funções. por exemplo, como estreitar laços sociais, certo? ou padrões para visar localização de determinados eventos ou para localizar predadores e a partir daí elas foram se desenvolvendo como linguagem. Aqueles indivíduos que dominavam mais esses padrões se comunicavam mais, se organizavam melhor tinham um melhor domínio sobre o seu ambiente e a partir disso. Mas a gente não sabe exatamente como que isso se organizou. Ou talvez saiba, eu estou aqui viajando. Mas, de uma maneira geral, a gente não pode dizer que as coisas surgem para uma função. A gente pode dizer que elas vão evoluindo, se transformando e produzindo uma função a partir disso na medida em que elas vão sendo selecionadas pelo ambiente. O grande motor da evolução é sempre a seleção, certo? Por isso que a ideia de mutações aleatórias acaba casando muito bem com a ideia de seleção natural. Hoje se questiona um pouquinho essa ideia de mutações aleatórias, ou pelo menos tem algumas perspectivas que questionam isso. Mas isso é uma discussão para um outro momento. Eu sempre tive essa dúvida se as mutações todas foram necessárias também, em algum momento. As que estão aí foram. Que loucura, né? As que não foram necessárias ficaram pela história. É interessante... Eu falo sempre isso. Eu não quero atrapalhar seu tempo, tá? Não sei que horas são. Deixa eu ver. Não, são 13h59, tem que sair 17h30, tá legal pra mim. Mas, depois eu até esqueci o que... Ah, ia falar. Saiu um estudo agora onde eles apontam a probabilidade de um único gene ser responsável pelo desenvolvimento do córtex pré-frontal em seres humanos. Um gene TKL2, alguma coisa. Não lembro da córte de cabeça. Depois eu posso até dar uma olhadinha nisso. Mas, é interessante isso. Porque, quando a gente olha pra história evolutiva dos hominídeos, ou seja, daqueles indivíduos que têm algumas características morfológicas, comportamentais e genéticas muito próximas da gente, certo? A gente vê que, de todas essas espécies, hoje tem só uma que está prosperando. Que é, efetivamente, que desenvolveu esse córtex pré-frontal maior. E isso tem sido associado a um único gene. Onde esse gene surgiu? Em que momento ele surgiu? Como é que se deu essa divisão entre esses ramos dos hominídeos? Enfim, por que ele prosperou? Essas questões a gente não tem como responder completamente ainda. Mas, de uma maneira geral, por algum motivo, esse gene fez a diferença pra nós. Pode ser que a gente já tivesse extinto também sem ele. Certo? Então, óbvio, essas são especulações que a gente faz em cima de alguns dados que têm sido apresentados. A gente não tem um conhecimento vasto pra discutir isso em termos absolutos. Mas tudo leva a crer que, de certa maneira, a evolução sempre vai... O objeto a ser selecionado pela evolução é sempre o comportamento do organismo. O que acontece? A gente sempre deu uma importância muito grande à estrutura. Então, a gente olhava o bico, o tamanho do fêmur, o tamanho da caixa craniana. Mas o objeto de seleção é sempre o comportamento do organismo. E é esse comportamento que, ao longo do processo evolutivo, vai definir a estrutura. Então, por exemplo, uma mudança no hábito alimentar, sei lá, dos descendentes da girafa... Não sei se isso aconteceu, viu, pessoal? Fez com que a disponibilidade de alimentos no solo fosse menor ou tivesse mais competição. E aí, alguns animais que optaram por buscar essa alimentação no alto das árvores começaram a ser selecionados a partir desse comportamento. Aqueles que tinham, de certa forma, aspectos estruturais que privilegiassem esse comportamento, tinham mais acesso à comida, uma melhor condição de saúde, mais possibilidade de reproduzir, mais descendentes com essas mesmas características. Então, o processo seletivo, ele não é necessariamente estrutural, ele é sempre comportamental. Isso é muito doido, né? É, porque mesmo se você for falar da evolução de um... Porque a gente pode falar da evolução de um órgão. A gente não precisa falar da evolução do organismo. Por exemplo, alguns neurocientistas evolutivos vão estar interessados especificamente na evolução do cérebro. Então, eles podem mirar como é que o cérebro evoluiu. Então, se você vai olhar para a evolução de um órgão, você vai ver que o comportamento desse órgão é que foi influenciado pelo ambiente e que foi selecionado. Óbvio, esses níveis de análise, eles podem variar bastante e em alguns aspectos... Em alguns aspectos, a gente pode ter uma multiplicidade de dados importantes aí. Mas o que eu quero dizer e o que eu quero deixar claro é que em todos os níveis, seja no nível evolutivo, seja no nível cultural, seja no nível pessoal, o que vai estar determinando a seleção, seja a seleção do meu comportamento agora, seja a seleção do nosso comportamento enquanto sociedade, enquanto produtores de cultura, seja a seleção dos nossos comportamentos enquanto uma espécie específica, certo? É sempre o comportamento. A unidade da seleção é sempre o comportamento. E o comportamento está sempre influenciado pelo ambiente. É. O comportamento é sempre as nossas adaptações ao movimento do ambiente. A mudança do ambiente. Sendo que a gente é parte desse ambiente também, né? Então, quando a gente muda, a gente já está mudando o ambiente. Eu tirei o escopo daqui e botei aqui. Eu mudei o ambiente. Então, isso é bacana. Isso é uma loucura. Gostou desse corte? Espero que sim. Se você quer receber mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, saúde mental e autoconhecimento, não esquece de se inscrever aqui no canal. Beleza? Valeu. Até a próxima. E tchau.